Quero trazer uma mensagem para você da Bíblia, que está em 1 Coríntios 10. Em casa você pode ler o texto completo, mas esse texto diz que não devemos imitar aquele povo lá do deserto. Eles tentaram a Jesus Cristo. E aqui eu numerei cinco questões, cinco atos que nós não podemos imitar eles. O primeiro, não cobisse coisas más. O segundo, não sejamos idólatras. E idólatras, nós sabemos, lendo o texto, que aquele povo tinha muito no coração deles, que o texto fala que a comida e a bebida estavam no coração deles. E isso não agradava a Deus e se tornava uma idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus. Sai Deus, entra isso. É uma idolatria, Deus não se agrada. E naquele coração daquele povo, aquele povo, ele se preocupava muito em comer. O que eu vou comer? E em beber. O terceiro, não se prostituir. Aquele povo gostava muito de se prostituir, das coisas da vida, dos prazeres. E por causa dessa prostituição, caíram 23 mil. Que não permaneceram de pé. Quarto lugar, não tentar a Cristo. A serpente os venceu. Não tentar a Cristo. Senhor, me mostra o sinal. Senhor, me fala. O Senhor não está falando. Vamos voltar. É para o Egito. E lá tinha mais coisa para comer. Aqui no deserto, não tem nada. Senhor, faça o milagre. Ficar tentando. Tentando a Cristo. Em coisa que ele não fosse Deus. Em coisa que ele não fosse nada. E aí eu coloquei aqui. A sagacidade nos venceu. Tentaram serem mais espertos. E perderam. Eu vou fazer do meu jeito. Vamos voltar para o Egito. Vamos fazer do nosso jeito. Eles tentaram ser espertos. A saber o que estão fazendo por eles mesmos. E essa sagacidade, essa vontade de ser grande, maior, sabedor mesmo, mandando em Deus, os venceu. Quinto. Não murmurar. O destruidor, os destruiu. Não murmurar. E o texto continua. E no versículo 11, diz assim. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados, o fim dos séculos. Essa palavra se refere a nós. O 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não calha. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também escape, para que a possais suportar. Então, não sejamos igual aquele povo no deserto. Tentando a Deus, acima de tudo, querendo ser espertos. Por isso, foram vencidos pela sagacidade da ser contente. Não sejamos igual aquele povo no deserto. Dizem essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus.